Música Livre, a graça me fez Livre, o castigo que me traz a paz Não existe mais Livre, a graça me fez Minha trajetória É marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança É regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão Me alcançou Deus, eu não podia imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez Não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez Eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê No secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê No oculto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Tu és o Deus que me vê O que você quer? O que você quer? Vai embora, pô! Vai embora! Tu és o Deus, por algum, tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu sei que não estou só, não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus, tu és o Deus no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Livre, a graça me fez Livre, o castigo que me traz a paz Não existe mais